Posso afirmar que os vícios mostram o grau de doença que o ser humano tem. E os psicóticos, que estão totalmente fora da realidade, são o exemplo da conduta dos diabos, que agem mentalmente através das inspirações que muitas pessoas acreditam que vêm do céu, e não dos malignos. É fundamental saber que todos os males advêm dos vícios que, com o passar do tempo, se tornam parte da estrutura mental e social, quebrando a estabilidade natural do ser humano, adoecendo-o em idêntico nível de suas principais alterações viciosas. Página 53 do livro Trilogia Analítica e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp.